Oi gente, e aí? Tavam com saudade? Eu tava com saudade. Então, eu queria começar esse vídeo com dois avisos bem rápidos. O primeiro, justamente, eu queria me desculpar por não ter mandado vídeo pro canal durante uma semana, que eu tava viajando e eu realmente não consegui gravar com antecedência. Então, acabou que eu fiquei uma semana sem mandar vídeo e, enfim, é assim que canais no YouTube morrem. Mas, se você tá aqui e tava esperando por mim, então, olá de novo, voltei. Obrigada por esperar. E o segundo aviso é o seguinte, talvez seja meio polêmico, mas eu decidi tomar um approach diferente pro desafio do Lixo ao Luxo. Mas, isso eu só vou fazer quando a Cacilda for meio velhinha. Porque eu decidi que eu não quero que o Lixo ao Luxo tenha mais de 100 episódios, seja uma série gigantesca absurda. Aliás, já é gigantesca, né? Tem bem mais de 30 já. Mas, enfim, eu decidi que o desafio vai morrer com a Cacilda e a gente vai sim conseguir chegar em um milhão de Simoleons antes da Cacilda bater as botas. Como eu vou fazer isso? Bom, isso já é segredo pro futuro. Talvez envolva dobrar um pouco as regras, mas, enfim, quem nunca? A gente provavelmente já quebrou muitas regras do Lixo ao Luxo ao longo do desafio, seja controlando os sims que a gente não devia controlar ou coisas assim. Enfim, bora lá. Domingão, seis e pouco da manhã, Cacilda vai começar o dia dela, como ela sempre começa. Que é cuidando dessa fazenda que eu dei super arbitrariamente pra ela. Gente, e hoje tem bastante trabalho. Tem erva daninha, tem que regar, tem bicho, tem praga, tem tudo. Simplesmente as pragas do Egito recaíram sobre a plantação da Cacilda. E a figueira fez cocô no chão. Nossa, eu tinha esquecido de como o algodão tava estilosa. Meu Deus do céu. Algodão Fashion Week 2023. Ai, figueira parece sempre tão tristinha. É porque ela é velhinha? Ai, bebê figueira. Oh, meu Deus, Cidinha, não. Crescimento descontrolado, de piora de acne. Oh, meu Deus. Caramba, Cidinha, que situação, hein? Cara, tem umas atualizações no The Sims que os próprios Sims devem ficar tipo Cara, por que vocês estão colocando isso pra infernizar ainda mais a minha vida? De bonecão virtual 3D. Nossa, Cidinha tá passando por tudo de ruim aqui. Tá com dor nos músculos por causa do exercício. Com espinha. Pô, ela tem dois bagulhos negativos por causa das espinhas. Valeu, jogo. Bora então fazer um skincare, né? Já que eles adicionaram pelo menos isso também. Aplicar produto de limpeza facial. O produto de limpeza facial era um pó de arroz, é isso mesmo? Será que isso ajudou alguma coisa? Não sei não, hein? Bom, eu fiz a minha parte. Gente, a TT arrasando. Tanto no último vídeo quanto nesse. Só ela fazendo umas obras de arte absurdas. Vai ganhar todo o dinheiro do desafio sozinha. Nem vou precisar ter que recorrer ao meu plano B secreto do mal. Gente, olha só que desgraça. Ficou a última foto da Cidinha com o Tom. Cara, o Tom foi tipo um dos dois personagens nessa gameplay toda que eu decidi fazer ser heterossexual. E tipo, nem ele quer pegar essa tocha. E os senos realmente não colaboram muito comigo. Ô, Vladinho aqui na porta. Olha ele, nosso menino. Nosso menino que vai estar no desafio especial dessa semana. Nenhum amigo meu vai ficar aqui na porta parado. Vamos convidar ele pra entrar. Imagina o teu amigo te convidando pra entrar com essa cara aqui. Eu me sentiria interrompendo alguma coisa. Meu Deus, tamanho das minhas coisas. Será que já dá pra colher? Não, ainda... Não, dá sim. Opa, dinheiro. Nossa, Vladinho, foi muito bom conversar contigo por três segundos. Mas eu preciso colher uns negócios aqui. Dessa vez, eu vou guardar um deles pra Feira da Pinta Silga. Que eu acho que é só daqui a uma semana. Mas não é como se fosse estragar, né? Eu acho. Tá, vamos ver qual desses bagulhos tá mais pesado. E esse é o bagulho que eu vou levar na competição. Leva seis dias pra estragar. Talvez eu possa pôr na geladeira também. Tá, o bagulho mais pesado é claramente a semelancia de 45 quilos. Meu Deus do céu, ela semelancia mais pesada que muitos amigos meus. Deixa eu ver se colocando na geladeira por algum acaso não vai durar mais. Ó, agora ela vai levar 17 dias pra estragar. O resto eu vou vender, né? Obviamente. Seiscentos pila, setecentos pila, setecentos e sessenta pila. Nossa, muito bom. Ah lá o Vladinho indo fazer o que todas as visitas gostam de fazer no The Sims. Bater papo no MSN. Uniforme rasgado. O uniforme limpo e vem passado é o símbolo de uma verdadeira escoteira. Naturalmente, Cidinha fica um pouco nervosa ao rasgar acidentalmente seu uniforme ao caminho da reunião dos escoteiros. Meu Deus, Cidinha. Não esperava isso de ti. Foi só uma brincadeira inocente. Como ela pode evitar essa vergonha? Consertar usando fio dental. Meu Deus, MacGyver. Cruzar os braços e esconder o estrago. Bem, conhecendo a Cidinha, ela vai dar uma de brasileira MacGyver improvisadora gambiarreira e vai consertar usando fio dental. Meu Deus, o que que acontece? Parece que Cidinha é uma costureira nata. Ninguém notou qualquer coisa de errado com seu uniforme. Agora o uniforme da Cidinha tem um leve aroma de menta. Mas fora isso, perfeito estado. Gente, que orgulho. É cada orgulho que essa Cidinha me faz passar todo episódio, gente. O Yoshi tá aqui moscando, são 13h30 da tarde de um domingo. Tá nadando sozinho enquanto podia sair com os amiguinhos. Vamos aproveitar e fazer um grupo social. Entrar em um clube. Eu vou criar um clube só pros amiguinhos do Yoshi. Esse foi seu nome, né? Amiguinhos do Yoshi. Eu vou adicionar a luna e o sol, claramente. E eu acho que o Yoshi não conhece o limão. Porque senão eu adicionaria o limão também, já que ele é criança. Tá bom, criamos o nosso clubinho infantil. Vou ir até um lote legal e começar uma reunião de grupo. Gente, que loucura. Tá nevando aqui no parquinho. Yoshi até botou a roupinha de inverno dele. Que bonitinho esse suéter. Bora começar uma reunião do grupo. Nosso grupo incrível de três pessoas. Oi, Lua. E aí, como é que tu tá? Bom, eu lembrei que eu não dei roupas de inverno pra eles. Mas pelo menos nenhum deles tá muito mal. E Yoshi tá exibindo as habilidades de futebol pra Lua. Na real, eles tão jogando juntos. Olha só que legal. Ai, coisa boa que ele tá conseguindo melhorar a relação dele com a Lua. Diferentemente da Cidinha, eu quero que o Yoshi tenha mais amigos, sabe? Tipo, uma pessoa mais sociável, assim. Ó quem é que tá lá atrás. A gente tem tanto o Simon quanto o... Esse aqui não é o Yoshi, gente. Gente, de longe eu juro que... Cara, nem um pouco parecido. Nem remotamente parecido. Ó, que divertido, pessoal. Pai, eles tão arrasando. Nenhum deles tá deixando a bola cair. Impressionante. Diferentemente de crianças de verdade, crianças no The Sims são naturalmente hábeis com o Embaixadinho. Estou impressionada. Nice. Eles já são oficialmente amigos. Isso me deixa feliz porque seria estranho a Lua tá num grupo chamado Amiguinhos do Yoshi e não ser amiguinha do Yoshi. Agora vamos brincar um pouco com o Sol aqui na... Numa golinha de pirata. Droga, ele chamou os dois pra brincar e só a Lua veio. E essa criança aleatória também. Gente, é muita habilidade pra uma criança só. Meu Deus. O Yoshi é simplesmente muito talentoso. Que amor os dois. Enquanto isso, a Lua destruindo todo mundo com o canhãozinho dela ali. Ai, ai. Que vida mais simples e gostosa, né? A gente tá nevando umas 5 horas de jogo e o chão continua verdinho. A neve é só pra ambientação mesmo. Só pro pessoal se sentir num comercial de margarina. Ok, são 8 da noite. Eu vou mudar o controle pra Cidinha porque... Vocês já vão ver porquê. Tá bom, a gente tem que aproveitar que é o fim de semana e fazer o máximo de coisas possíveis. Porque durante a semana essas crianças têm escola. Eles precisam estudar pra ser alguém na vida. É mentira, pra largar tudo e virar pintora depois, que nem a Cacilda. Mas enfim, escola é importante. Mesmo se você vai ser um zé ninguém na vida. Porque aí pelo menos você sabe fazer umas coisas tipo... Ah, quanto é que é 20 dividido por 5? Sabe? Coisas que são muito importantes no dia a dia. Enfim, a gente vai convidar o Tom pra dar uma passada aqui. Ou talvez a gente só convide ele pra um encontro. Ah, não tem essa opção. Bosta. Tá, vamos convidar pro lote atual. É só eu sair de casa que todo mundo para de trabalhar, né? Que loucura. Coincidência. Menino Tom já tá aqui. Vamos começar dando aquela plástica merecidíssima pro menino. Que a gente tá há vários e vários episódios falando disso. Mas até agora eu fiz nada a respeito. Eu acho que eu não liguei os cheats que eu precisava ligar. Isso é burro do caramba. Gente, por que a gente foi parar com o Yoshi de novo? Tá bom, o Tom desapareceu. Mas o Yoshi tá aqui no lugar dele. Que droga. Cadê o Tom, meu Deus? Ah tá, ele tá no andar de cima mexendo no nosso computador. Como uma boa visita faria. Deixa eu ativar aqui um cheat do... Agora vai. Gente, esse formato desse nariz. Esses olhos. Tem tantas coisas que me incomodam aqui. O foda é que eu queria mudar ele sem mudar ele tanto. Se é que vocês me entendem. Mas eu acho que... Sei lá. Não sei se tem salvação, assim. Bom, eu acho que tá chegando a hora de eu ser obrigada a contar um segredinho pra vocês. E o segredinho é o seguinte. Eu não sei mexer no Criar um Sino direito. Eu sinto que eu só tô piorando a situação, sabe? Tem alguma coisa muito errada com o rosto dele. Tipo, dá pra ver que tem um modelo 3D também amassado aqui na testa. Não sei explicar. Ai, cara, tem algo muito errado com o rosto dele. Eu não sei o que eu faço pra consertar. Gente, por que que tem essa sobrancelha que ela é só preta? Ai, o Tom vai ser horrível. Os filhos do Tom e da Cidinha vão ser horríveis. O que que eu fiz pra merecer isso? Tá, eu acho que ficou menos pior do que tava antes. Ele ainda não é exatamente um sim bonito. Não sei o que vocês acham, na verdade. Por enquanto eu vou deixar esse cabelo. Que eu acho esse cabelo bonito. Apesar de ser bem básico. Mas sei lá, né? Olha aqui os cabelos que não são bem básicos, sabe? Vocês entendem? Tom de chapinha. Ok, eu sinto que melhoras foram feitas. Ele tá mais bem vestido agora também. Tá mais homenzinho. Olha só, de longe ele tá gatinho o Tom até. Tá definitivamente melhor do que tava antes. Bom, eu já considero isso uma vitória. Até porque, como eu comentei, eu sou um lixo. Eu sou um lixo, eu sou um lixo. Eu sou terrível no criar um sim. E, enfim, eu vou dar um corte de cabelo diferente pro limão também. Porque ele merece. Algum me diz que ele também vai ser esquisito quando ele crescer. Pobrezinho. Ou não, né? Ele parece tão simpático. Tá bom, agora o nosso limão parece mais com o limão. Ótimo. Gente, a forma física, o formato do corpo do laranja é uma coisa que sempre me fazia um pouquinho. Ok, temos o nosso tom melhorado. Plástica feita, harmonização facial, cheque. De novo, saímos do criar um sim e voltamos pro Yoshi. Ou voltamos pra ninguém, né? Já que até o Yoshi cansou dessa brincadeira e foi embora. Acho que eu vou aproveitar que eu tô no clima de mudança. E também dá uma mudança de visual pro Yoshi também. Que ele nunca teve uma. Tipo, só quando ele muda de idade ele ganha uma. E ele merece mais do que isso, eu acho. Ai meu Deus, o Tom tá envergonhado. Será que isso significa que ele considera a gente o crush dele também? Meu Deus. Gente, eu acho que eu mataria uma pessoa por uma variação dessa roupa aqui com shorts. Ah, se bem que quem se importa? Não é como se o Yoshi fosse sofrer bullying que nem na vida real por ir de saia pra escola. Vamos seguir o exemplo que o próprio Tom nos deu no casamento da Cassilda e da Tetê. E fazer o nosso garotinho usar uma saia por enquanto. Olha só, ele tá tão feliz e à vontade. Quem sou eu pra tirar isso dele? As desculpas que eu dou pra fazer atrocidades com os meus sims são de outro mundo. Eu também vou aproveitar e dar um suéterzinho pra véia. Porque a véia merece um suéterzinho gostoso e quentinho. Gente, que amor. Eu nunca tinha visto essa roupinha de corpo todo de bicho. É não, eu vou ir com o suéterzinho. Ai, adorei. Agora vai ficar bem quentinha. Olha só que amorzinho os dois vendo as estrelas juntos. Eu sempre achei essa interação a coisa mais bonitinha. Com o Kyoshi parado ali. Legal que o Tom, na real, ele até mora com o Kyoshi. É tipo o padraço dele. Ele simplesmente veio junto pra ficar ali encarando as moitas. Hum, belas moitas. Onde será que andam as minhas figueiras nesse momento? Ah, ele até que ficou bonitinho, Tom. Ele tá gatinho. Especialmente nesse ângulo que não dava pra ver muito a cara dele. Ah, talvez não seja o meu melhor trabalho, mas tá melhor do que antes, né? Convenhamos, pessoal. Convenhamos. Ai, pai. Sai daqui, pai. Eu tô tentando frertar com meu namorado. Com licença. Quer dizer, futuro namorado. Atual crush. Legal, né? O Tom mó gay, mas ao mesmo tempo ele sempre... Sempre retorna as nossas paqueras aqui. Talvez ele esteja, de fato, bissexual. Gente, a TT acabou de pintar uma gurujo de dois mil simoleons. Absurda. As ruas de biquíni pintando. Cara, é o momento que eu piso fora dessa casa pra todos os simos pularem correndo na piscina. É impressionante. As paqueras parecem que tão dando certo. Olha, já dá pra dar o primeiro beijo. Ai, tenho medo. Tenho muito medo. Eu gostaria que fosse em um lugar mais bonitinho do que na frente da casa da Cidinha. Infelizmente o Kyoshi não tá mais aqui. Senão seria um pouquinho... Seria pior ainda. Bom, quem sabe no próximo episódio vocês não tenham um encontro propriamente dito mais direitinho, né, gente? A cara do Tom se achando aqui. Tem uma criatura do sexo feminino paquerando ele. Pelo menos não é uma cara de nojo, né, pessoal? Eu vou dar a chave de casa pro Tom, afinal, a melhor amiga de infância dele e a mãe dele moram aqui. Então faz sentido, ele tem uma chave, né? Fiquem ligados que nesta sexta-feira a gente vai ter um novo desafio especial que envolve o Vladinho e envolve comida também. Espero que vocês curtam. Tchau, pessoal.